Música Pastor Cláudio Moura, finalizado, pastor, graças a Deus, a gente encerra aqui com aquele sentimento de alegria e papel cumprido, né? Para a glória do Senhor, Deus honrou, né? Deus honrou o seu certo, né? Como diz o nosso tema, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos além. Aí, que bênção. Ô, meus queridos, como eu tinha ouvido falar aí, disse que eu ia fazer entrevista, estou aqui com o pastor Wellington, lá da Assembleia de Deus, que é a fortaleza da Sérgio Lewis. Wellington, e aí, você viu a gente aqui no Morro do Teixeira, 49 anos de história, o que você tem que dizer aí dessa congregação? Pensar bem que você nasceu aqui, com o povo aí, com o povo aí, com o povo aí, com essa história aí. Amado, que prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra pra mim estar aqui hoje, com o convite do nosso pastor Travinho, para comemorar esses 49 anos de vida tão forte, tão linda. Eu tive o privilégio, na minha adolescência de virtude, de frequentar aqui os trabalhos de oração, campanhas de cruzada. Foi aqui onde eu conheci a minha maravilhosa companheira, a irmã Ilse, e daqui a gente começou a fazer uma vida como homem e mulher, casado na presença do Senhor. Então, vir aqui só me faz relembrar coisas muito importantes da minha vida. Uma igreja de oração, uma igreja de campanha, uma igreja de cruzada, uma igreja de movimento. É uma satisfação fazer parte da história dessa igreja, como hoje, como da direção dos trabalhos do Senhor, e também como cidadão cristão, que já fiz parte dos trabalhos da igreja nos anos 80. Então, pra mim, isso é muito honroso. É só gratificação. É, rapaz, olha aí, ó. Se vocês quiserem ver esse vídeo, vai estar lá no YouTube, hashtag Viva Seu Dias, certo? Vai estar lá, hashtag Viva Seu Dias. Também vou deixar também os contatos do pastor, se você quiser convidar ele aí pra pregar a sua congregação. Se eles aonde for, convide aí, vou deixar aí embaixo na descrição aí. Também vai estar lá no Instagram também, esse vídeo vai estar postado lá no Instagram. É isso, vou aqui em busca aí, vou procurar mais entrevistas pra você conhecer os nossos pastores aí. E aí, esse é o local, beleza? Então, guarda aí que daqui tem mais entrevistas aí, daqui a pouco. E olha com quem eu tô aqui, galera. Foi a minha honra muito grande. Conheço ela há muito tempo, cantora Wanda Barros, que esteve aqui. Teve a honra de ter aqui ela com a nossa congregação, cantando seus louvores. E Wanda Barros, foi uma honra muito grande ter você com a nossa congregação. E aí, como é que foi hoje, Patrúge? Foi maravilhosa, fiquei emocionada demais, viu? Foi um prazer, depois de tantos anos, rever a minha casa do bem, né? Faço parte dessa história. Estou muito feliz em estar aqui, viu, Jean? Obrigado. E essa aqui é só uma esposa, né? Tanto tempo aí, caminhada com ela. Onde ela vai? É, onde ela vai eu tenho que levar, né? Porque eu sou motorista, né? Se eu não for, ela não vai, né? E eu fiquei muito contente em ver essa igreja tão linda, né? Tão bonita, né? Eu tive muitos anos aqui, né? Congregando, né? Eu amo a minha igreja, viu? Eu amo a minha igreja. E gosto de todo mundo aqui, dos pastores que afastaram por ser muitos aqui, né? É um prazer te ver aqui. É um prazer ver todo mundo aqui. Meninos que se criaram, hoje já estão adultos, né? Porém. Continua na mesma igreja, na mesma casa de Deus. Aqui é o lugar de todos. Eu vou te ver a noite. A Cátia é a nossa terra. Verdade. Ela acompanha, porque tá vendo aqui um sanfoneiro. Ela trouxe um sanfoneiro aí. Nós agora estamos com o sanfoneiro. O sanfoneiro. O que eu tô achando aí, senhor? Opa, Pai do Senhor. É um prazer enorme. Eu fui sanfoneiro de Limão com Mel. Fui de banda de João Inácio Junho. Também fui de Manel Gurgel, das bandas todas dele. E hoje sou sanfoneiro de Jesus. Já toquei pra Cátia de Troia. Quando era de Troia, hoje era Cátia de Jesus também. E hoje tô tocando pra Wanda Barros. E eu sou o expedito sanfoneiro, seu menor criado. E é uma honra ter esse homem nos acompanhando. Pra glória de Deus, viu? É maravilha, é de Deus. Show! Foi bom mesmo aqui. Então, gente, eu agradeço. E aí eu vou buscar mais entrevista por Olívio. Vamos ver se eu consigo aí pra vocês. Eu prometi que ia fazer entrevista aqui pra todo mundo. Viu, Wanda Barros? Pra aproveitar esse momento. É uma honra, viu? É raro reunir todo mundo assim. E vai vir pra Paulo Naftali aí, meu amigo também. Paulo Naftali, nosso amigo, filho do irmão Cassiano, Natália, cantora Natália e pastor Daniel. Todo pessoal da Assembleia de Deus, Ministério de Fortaleza. Pessoal também da Bela Vista. Todos que conhecem a gente. Também da Verdes Mare, do Tempo Central, Ministério do Tempo Central. Muita gente boa. Todo mundo conhece a gente. Que, graças a Deus, nesse mundo gospel, também é uma bênção. É melhor do que... O grande é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, estamos juntos. Em nome de Jesus. E o pastor Jean está aí com a gente. É, quer dizer. E aí, senhor, galera. Então, vamos encerrar aqui. Senhor pra todos. Senhor pra todos. Obrigado a todos aí pela entrevista. E vamos buscar mais aí entrevista ali com alguns pastores, beleza? Então, espera aí que eu estou indo de volta. Já estou voltando. Daí, então, Paulinário. Olha quem está aqui comigo aqui. Vidas antigas. Esse cara aqui, fenomenal. E aí, voltou aí? Venço, foi venço. Venço, foi venço. Venço, foi ótimo. Venço de Deus, pagode o nome do Senhor Jesus. Vou dar mensagem. Quantas histórias. Quantas histórias. Quantas histórias. Eu tenho histórias aí pra contar, eu tenho um caso. Eita. Fiquei aqui de 87 a 2013. Aí, que venço. Fiquei na Assembleia de Deus do Mundo. Deixei. Novem, casei. Casou, é? Olha, venço mesmo. Caso aqui para a Ana Maria. Oi, meu. Que saudade. Eu fiquei muito emocionada nessa festa. Porque, pelo menos, meus filhos aqui é criança. Lembrei do meu primogênito. Que foi apresentado aqui na casa do Senhor. Com o pastor Romualdo. E foi aqui que a gente casou na irmã Daíl. As feitas do Senhor através do pastor Miguel Nunes. E eu fiquei muito emocionada nessa noite. Porque eu lembrei de muitas coisas. Viagens que a gente fez. E foi uma bênção. Espero que ano que vem, 50 anos, você vem dobradinha. Deus te permitir, nós vamos tamo aí, né? Próximo, Deus quiser, tamo aí presente. Então é isso. Mais uma entrevista aí pro canal. Bom, e aqui eu tô com o Pedro, o Victor ou a Milton. A Milton, e aí, Gustavo? Maravilhoso, viu? O poder de Deus a gente se viu nessa noite, nesse lugar. Foi tremendo. Deu a pregação com a bênção, com o pastor Wagner. É uma conferência, né? Mais uma conferência, mais uma... Mais uma trajetória de batalha, de luta. Boa, papai. Nós estamos juntos aí pra contribuir. Eu e os amados irmãos. Na presença do Espírito Santo de Deus. Ô, Glória. Olha, ó. Quero agradecer a todos aí. Vou deixar aqui... Esse vídeo vai estar lá no YouTube. A gente segue isso com o dia, tá bom, pastor? Todo mundo vai poder ver aqui, o evento, a empresa. Tá bom. Todos os trabalhos que a gente faz. Tudo é para a honra, a honra do Senhor Jesus. Obrigado pra ele mesmo. Só pra ele. Obrigado aí. Nós não poderíamos fazer nada pra nós. Tem que fazer pro Senhor. Porque ele já fez o suficiente pra nós, né? Só na cruz do Carvalho ele derramando sangue. Em pró de nos dar aqui a nossa vida. E é um privilégio, né? Essa noite tá aqui com a terapia. Essa festa tá maravilhosa. A paz para todos. E daqui a pouco tem mais entrevista aí, viu? Obrigado. Fala, meus queridos, também aqui, ó. Estou com o Pastor Regis, né? Diz pra você que eu ia tentar fazer entrevista aqui com alguns pastores. Que eu ia conquistar nesse culto aqui de ação de graça de 49 anos na Igreja de São José de Deus. Ministro da Fortaleza aqui no Morro do Teixeira. Dá uma satisfação de conhecer o Pastor Regis da Madureira. Pastor Regis, gostou hoje do culto. A bênção. O culto hoje foi maravilhoso. Ao rever os meus irmãos de muito tempo. Porque eu passei por essa casa na década de 80, 83. Quando eu cheguei aqui, fui bem recebido. Nesse mesmo local. Fui batizado no Espírito Santo. Fui batizado nas águas. Onde vários pastores aqui que me congregaram, me ensinaram. Foi bênção já rever os meus irmãos. Rever todos aqueles. E ver uma história maravilhosa. que essa igreja tem entrado na lida de caminhada. Eu espero que muitos outros anos venham. Para que nós possamos estar juntos nessa lida de caminhada. Eita! Espero que próximo ano. Próximo ano. 50 anos. 50 anos. 50 anos aí de histórias. Espero nos estudantes abençoar. Se Deus permitir, é claro. A gente se encontrar mais uma vez próximo ano. Se não tiver voltado. Vamos estar todos mais juntos aqui. Batendo pau. Dando glória a Deus. Nos alegrando. Mais ainda na presença de Deus. Então, se você curtiu aí. Quer conhecer o pastor aqui. Vou deixar aqui. Se tiver redes sociais aqui embaixo. A descrição. Tá bom? Instagram aí. Algum contato para você. Vamos dar. Para ir na sua congregação também. Né, Patrinho? Assim. Instagram. Regis Cartac. Estou lá. Se alguém quiser fazer o convite. Estarei à disposição. Para lhe atender. Que Deus possa abençoar a todos. A sua igreja. A você que me ouve. Em nome do Senhor Jesus. Então, é isso aí. Vamos lá buscar mais entrevistas. Você tem alguns partidos ali. Obrigado, papai. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Viu, mãe. Beleza? Pastor Wagner aqui. Mais um aqui. Prego. Foi o pregador dessa noite aqui. Os 49 anos da igreja do Ministério Fortaleza. Aqui do Moro Teixeira. Pastor, eu queria saber de você. E aí? Gostou aí hoje? Foi bênção? O culto foi maravilha? Isso, né? O pai tem 9 anos, né? É uma história. E eu fico grato a Deus por ele ter nos honrado, né? Não apenas por sermos o pregador da noite, mas em si, por participar dessa festa. Tudo estava lindo. Tudo aqui glorificou o nome do Senhor com muito êxito. E olha quem está me dando a honra aqui de fazer isso. Pastor Wagner, obrigado pela sua presença de hoje. E aí? Gostou hoje do culto? É um privilégio muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E eu estava me lembrando ali que nós estivemos aqui no ano de 85 como dirigente de congregação. E tivemos agora recente. Voltar para participar de mais um momento desse daí é um privilégio muito grande. É uma honra muito grande. Obrigado aí pela sua presença aqui hoje. Esperamos que no próximo ano, 50 anos, né? Não sei se. Que estejamos aqui juntos novamente para celebrar, né? Para honrar a tradução de hoje. Mais um ano de vida aí. Obrigado aí. E vou deixar aqui também esses contatos nas redes sociais dele aqui do Pachó aqui na descrição. Se quiser convidar ele para pregar em qualquer canto aí, vai ser uma benção aí. E é isso aí. Vamos em busca aí de mais entrevistas aí. Obrigado. Também, obrigado. Olha com quem eu estou aqui. E não vai deixar passar não, hein, Pachó? Presidente. Assembleia de Deus. É uma honra muito grande. E aí? Muito obrigado. A honra é nossa estar aqui na colegação do Castelo Encantado. 49 anos, que é um povo muito alegre por esses anos todos. E nós ficamos alegres junto com eles e viemos de participar dessa grande festa aqui na Castelo Encantado. Uma colegação de 49 anos que vem ganhando alma para o reino de Deus e vai ganhar mais ainda. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Estamos todos felizes. Boa noite e a paz do Senhor para todos. Próximo ano. Próximo ano. Se Jesus voltar, nós estaremos aqui com 50 anos comemorando outra vez. É benção. Obrigado aí. Vai estar lá. Curtam aí. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.